Oi, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Estamos hoje numa aula de ortografia, isso mesmo, vamos revisar então o que a gente já aprendeu, tá bom? Bom, aprendemos que o RS e o SS tem um sonzinho, ó, a, sa, como é que eu vou escrever o R, tia? Mas tem palavras que eu escrevo com R, sim, você escreve somente com R no início da palavra, sempre no início da palavra você vai escrever com apenas um R, nunca com dois R's, ok? Agora, uma regra super fácil do RR e SS, qual é? Então, você vai observar sempre que escrever o RR tem uma vogal antes e uma vogal depois, e o SS a mesma coisa, uma vogal antes e uma vogal depois, ok? Não tem erro, você vai pegar essa postila na página 79 e lá tem um quadro para você fazer esse quadro todinho, ó, quadro todinho, tia, mas é muito, são muitas palavras, mas quanto mais palavras você conhecer, você gravar aí no seu computadorzinho aqui, na cabecinha, você vai entender por quê? Por quê? A regra eu já sei, porém, tem algumas exceções, essa daqui não tem exceção, mas vamos traçar agora o X e CH que tem algumas exceções, tá bom? Vamos lá então na página 79, você vai apenas separar as palavras em três grupos, que são palavras com RR, palavras com SS, palavras com R no final da sílaba, tia, 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 quais são as palavras com R no final da sílaba? A, aqui tem outras, ó, funcionar, quando eu deixo, é, ó, acelerar, caminhar, manipular, olha o som, manipular, não é o mesmo som se eu falar RÁ, RÁ, ok? Tem gente que fala LARGADA, eu estou LARGADA, isso é um som somente da cultura lá dos paulistas, né, de alguns goianos também falam assim, mas é a mesma coisa, A, R, somente um L, LARGADO, vamos ver aqui outro, PART, né, tem gente que diz PART, PORTA, é PORTA, é a mesma coisa, tá bom? Então você vai só separar palavrinha por palavrinha e colocar no seu lugar corretamente. Agora, volta lá na página 78, você vai ter apenas seis palavras para encontrar com X e seis com CH, então são doze palavras que você vai encontrar, antes disso, a tia vai dar a regra para você, tá bom? Preste atenção, X ao CH, como é que eu uso X, tia Jaca? Eu uso X quando uma palavra, quando uma sílaba aparece, qual é essa sílaba que vai aparecer? A sílaba EN, ENCHENTE, tia Jaca, ENCHENTE, ENCHENTE é uma exceção, tá? A única exceção que eu não vou colocar X é ENCHENTE, tem uma também, ENCHOVA, tá? ENCHOVA também é com CH, são as duas únicas exceções. O resto, tudo que aparecer EM na frente será escrito com X. A mesma coisa com ME, 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 MEXER, MEXIDO, MEXILHÃO, tudo é com X, ok? Tia, mas tem uma exceção, uma só. Uma só palavra que é MEXA, não é MEXA, que não está escrito MEXA de MEXER, é MEXA, A MEXA DO CABELO, essa é a única exceção porque vem lá da palavra francesa, tudo, enfim. É uma história que tem a sua exceção. Ok, então, quando eu sei que eu vou colocar o X? Quando tiver a sílaba EM na frente, já coloco o X. Quando tiver a sílaba ME na frente, eu também coloco o X. E de tombo, lembra que é de tombo? Exatamente, duas vogais juntinhas. Por exemplo, presta atenção, tem duas vogais juntinhas, eu vou iniciar, ó, caixa e baixo. Baixo, se eu tenho caixa e baixo, eu tenho duas letrinhas juntas. As duas letrinhas juntas são A, A, pode ser outra? Pode, porque ela não está separadinha, ela vai ficar juntas. Caixa, baixo, sempre que tiver EM na frente, ME na frente e o de tombo, que são duas letrinhas juntinhas, eu vou escrever o X depois. Ok? Não é simples? Simples, maravilhoso, perfeito para você fazer a sua atividade agora. Super simples, você vai na página 78, 79 e realiza atividade tranquilamente, tá bom? Essa foi a nossa aula de ortografia. Eu vou primeiro mandar um big beijo para o Miguel. Miguel, estou muito feliz que você voltou. Lara, Maria Eduarda e João Guilherme, tá bom? Big beijo para todos.